Cara, isso não é piada de 1º de abril. A Behavior está trabalhando em bots com inteligência artificial para o DBD e hackers acessaram seu servidor back-end e roubaram o código do bot. Será que nós vamos ter uma epidemia de bots no DBD? O que será que a Behavior pode fazer para corrigir isso? E mais importante ainda, quando é que vão adicionar skins novas para o Quentin no DBD, hein? Hashtag PrayForQuentin Ah, eu quero agradecer a vocês pelos 10 mil subs, boys and girls. Eu faço isso aqui sem nem olhar para os inscritos e do nada eu vi que vocês bateram essa meta foda. Vocês são foda, bicho, realmente incríveis. Obrigado mesmo. Vamos falar um pouco sobre a Skynet agora, meus lindos. Estava lá eu de boa fazendo um vídeo novo de Lory até que eu vi uma conversa no Twitter que falava sobre inteligência artificial e bots no DBD. Obviamente isso chamou a minha atenção e eu comecei a ler o que o tal de Trickster Shadow estava falando. E basicamente ele dizia que hackers descobriram o código de bots com inteligência artificial no servidor back-end do próprio DBD. E com esse código, os hackers conseguiram melhorar o bot e utilizá-lo para jogar em partidas públicas contra jogadores reais. Foi vazada essa lista com os códigos de bots para quase todos os killers. Ficou faltando só o Blight, a Nurse e o Trickster por algum motivo. Aparentemente, começaram também a aparecer streams onde nós poderíamos ver o bot em ação. Nessa conversa do Twitter, o Trickster Shadow supõe que os bots funcionam de forma similar aos bots do Mobile que jogam com maior foco na sua audição, pois barulhos chamam bastante a atenção desses bots. Porém, os bots do Mobile não são dos melhores e os bots do tutorial do DBD são piores ainda. A própria Behavior disse que seria impossível adicionar bots ao DBD, pois o jogo não tinha estrutura para isso. Porém, esse vazamento dos hackers nos provou o contrário. É possível sim ter um bot muito bom no DBD, tanto que em uma das lives o bot não perdeu nenhuma partida no MMR mais alto possível. Ou seja, fudeu. O nosso melhor jogador de DBD agora é o C3PO. Mano, já pensou? Se você é um cara que colocou 10 mil horas do seu precioso tempo no DBD para se tornar o melhor killer do jogo e vê um bot safado e olha pra você e diz apenas 4 palavras. Hasta la vista, baby. Foi mal, mas eu não resisti, cacá. Voltando a essa conversa do Twitter, teve uma atualização onde o hacker entrou em contato com o Trickster Sombra e disse que ele estava parcialmente correto. Basicamente, eles conseguiram os códigos dos bots com a própria Behavior, mas é aí que entra o ponto interessante. Eles não estão utilizando um proxy ou um servidor para executar os códigos dos bots. Eles estão utilizando uma função própria do servidor back-end do DBD, pois essas funções não foram devidamente protegidas. O hack disse que alguns exploits como spam mais skillchecks, começar o terminal Endgame Collapse, já foram removidos por patches anteriores. Isso é um bom sinal, pois tudo que a Behavior precisa fazer é adicionar um sistema de checagem no back-end do servidor que impeça o uso desses bots. Eu estou dizendo logo isso para não causar nenhum pânico com o que eu vou falar a seguir. Agora que eu falei o que a Behavior precisa fazer, que é uma coisa simples, ele só precisa aumentar a segurança do servidor. Agora eu vou te dizer como realmente funcionam os bots e como isso é perigoso para os players e criadores de conteúdo. Primeiro que os códigos estão sendo vendidos como se fossem pacotes de cheats e nós já temos algumas pessoas que fazem live apenas utilizando os bots. Esses bots não são os mesmos bots do tutorial, pois eles sabem utilizar corretamente o poder de quase todos os killers. O bot te rastreia, te persegue, te engancha e ele tunela e até dá slug. A Behavior aparentemente está trabalhando nesses bots e só estão faltando os bots do Blight, da Nancy e do Trickster. Então o bot que eles estão utilizando é um protótipo da Behavior, porém com algumas melhoras. O cara que entrou em contato com o TS disse que como o bot joga muito pelo som, eles aumentaram o estridor do bot para 20, que é aparentemente o máximo de estridor possível. Ou seja, o bot tem a audição de um cachorro ou de um tuberculoso. Cara, o bot também pode utilizar esteroides anabolizantes ao ser injetado com cheats para poder utilizar várias perks ao mesmo tempo. Ele também parece que pode ser equipado com a perk Ligação do Dwight para ver a posição dos sobreviventes e basicamente ter o wallhack. E ele vai virar o que? O Exterminador do Futuro. Eu estava pensando que esse bot era feito com um sistema de Machine Learning através de uma espécie de rede neural. Ou seja, eu pensei que o bot estava aprendendo e por isso ele estava ficando cada vez melhor. Mas pelo que a gente viu, esse bot já é uma versão melhorada do bot do tutorial e ele está sendo injetado esteroides anabolizantes para aumentar sua performance. Digamos que o bot do tutorial é o Lucas Inutilismo. Esse bot que está sendo vendido está mais para o Leo Stronda e algo me diz que logo logo ele vai ficar do tamanho do Diga Shad. Ou seja, ele pode virar um monstro. Como você não precisa de uma máquina para processar os comandos e o código do bot, isso pode causar uma situação onde a mesma pessoa coloca 20 bots no ar e deixa eles lá lastrando jogadores o dia inteiro. Pior ainda, o bot tem um sistema que ele consegue pular a fila de espera e ele ainda consegue sniper quem ele quiser. Digamos que o jogador safado que está utilizando o bot queira jogar contra o Sunri. Ele consegue fazer isso através do programa do bot e isso poderia abrir um péssimo precedente para criadores de conteúdo sendo assediados por bots. Mas vejam pelo lado bom, ao menos vão ter mais jogadores de killer e finalmente vão ser implementados bots no jogo. A força por um hacker. É, pensando bem, não é um lado tão bom assim não, né? Eu acho que o verdadeiro lado bom é que é reversível pela Behaviour e talvez no futuro a própria Behaviour implemente esses bots. Só que sem os anabolizantes. Eu assisti os bots jogando um pouco e eles são assustadoramente competentes. Eles conseguem te ver pelo milharal de Coldwind. Eu não sei exatamente como eles fazem isso, mas provavelmente é através da audição deles, pois eles dependem mais da audição do que da visão. Eles também têm uma função de tunelar, de dar slug e até usam o poder dos killers de forma eficiente. O bot sem esteroides já é melhor que eu de killer, kk. No caso do uso do poder da spirit, muitas vezes o bot consegue fazer jogadas muito fortes mesmo. Ele consegue te ouvir do outro lado do mapa e se você der um passinho falso, ele vai direto na sua direção. Ele te dá alguns mindgames simples. Ele tem a função de fechar a escotilha mesmo no meio da chaser. Ele é muito inteligente e ele entende que é melhor ele fechar a escotilha do que ele dar um hit no sobrevivente. E ele também pega machados no armário da Huntress, mas apenas se não tiver ninguém perto dele. O fato da Behaviour estar secretamente fazendo um bot é muito curioso e abre uma discussão interessante sobre inteligência artificial. Caso os devs consigam aperfeiçoar esse bot, seria bem amedrontador jogar contra ele. Se o bot que já vazou consegue rastrear, perseguir de forma efetiva, derrubar, enganchar e depois tunelar para conseguir um 4K mais rápido, imagina o que esse bot não faria com algum aprendizado a mais. Eu não sei se você está ligado, mas os melhores e mais rápidos speedruns de jogos são de bots. O melhor jogador do mundo de xadrez é um robô e isso me deixa um pouco assustado, pois eu assisti o Exterminador do Futuro e eu sei exatamente onde isso vai parar. O Migos sendo substituído por um robô e no fim do vídeo, ao invés de pedir para vocês comerem vegetais, eu vou só dizer bi-bi-bi-bop-bop-bop-cacá, não consegui resistir essa também. O céu é o limite no caso desse bot. E pelo que eu vi no vídeo do Dawsey, o bot com as suas melhores funcionalidades de visão através da parede, ele é imbatível. Como eu disse antes, ele não perdeu nenhuma partida no MMR mais alto de Spirit e na realidade eu não acho que tem muito o que fazer versus o bot no seu potencial máximo. Ele basicamente vira o Arnold Schwarzenegger e você não vai ter para onde ir. Tem clipes dos caras tentando dar window tech nesse bot e falhando miseravelmente. Eu mesmo estou demorando um tempão para dominar o Billy, mas tá bom que eu jogo com o Billy no máximo umas duas vezes por semana. Mas o bot, ele já nasceu sendo um deus de Billy, eu acho isso loucura. O bot mais apelão, ele tá usando umas 300 perks juntas ao mesmo tempo, ele joga por você enquanto você fica de boaça, tomando sua cajuína, comendo xilito, conversando no zap e respondendo o seu chat. Ou seja, o bot faz live por você. Só falta ele dizer, fala pessoal, beleza, aqui é o bot, o seu exterminador virtual favorito e hoje eu quero vingança sobre a humanidade. Então hoje eu vou jogar de Spirit e obliterar geral RSRS. O bot tem alguns problemas de funcionalidade, às vezes ele fica preso na parede e para momentos assim ele vem com um botão de autodestruição que força o gancho em todos os sobreviventes. Isso acaba com o jogo e te coloca instantaneamente em outro lobby furando a fila de busca. E se eu te disser que o bot safado não é só bom de killer, como também é um sobrevivente chatão. Ele joga daquele jeito, ruxando o gerador e se escondendo, o famoso ratinho. E o rush gen dele é imoral, pois pela velocidade do gerador dele, parece que ele usa todas as perks e addons ao mesmo tempo. A velocidade do gerador dele parece que faz vrrrr. Ele lupa razoavelmente bem e ainda dá ADS no killer, caso seja tunelado, Kaká. Mano, não tem como, o bot é um deus, velho. Já pensou ser amassado por um bot, cara? Esse bot é o famoso destruidor de carreiras. Além de tudo, ele ainda sabe abrir o portão. Porém, ele não deixa o portão 9-9, é meio nuba, né, Kaká? Pra um bot que dá flashlight save, locker save e deixa o portão 9-9, você tem que pagar 200 doletas. Não, brincadeira. Mas se pá, já já o bot aprende a fazer isso também. E agora a gente chega na parte que é um pouco complicada, que é que o hacker pode infestar o servidor com bots para piorar ainda mais o tempo de espera por partidas. Ele pode também fazer bullying com criadores de conteúdo grandes, pois ele já vem com a ferramenta de stream sniping e, no geral, isso não parece muito bom pra saúde do jogo. Mas como eu falei, é só a Behavior fazer um patch que isso tudo seria resolvido. Ao menos segundo o próprio Cheater que tá vendendo esse pacote com os bots. Eu queria muito que o Exterminador viesse pro jogo, só que não dessa forma. Mas pensando pelo lado bom, será que seria muito tedioso ver esse bot jogando, ou será que a gente poderia aprender alguma coisa, alguma jogada nova, com a forma que o bot joga o jogo? Eu estou levemente fascinado com esse novo bot, eu vou ser bem sincero. Em comunidades de speedrun, é normal usar bots que aprendem formas novas e mais eficientes de finalizar o jogo. Talvez algo de bom venha com esses bots. Ao menos a gente sabe que a Behavior tem esses protótipos, e talvez eles sejam implementados no futuro para substituir jogadores que caírem no meio da partida. Se a Behavior aprender com os hackers como melhorar o bot deles, isso pode não ter sido tão ruim assim. Como diria o Exterminador do Futuro, Uma máquina como você, com toda certeza dá um tapa no like, se inscreve e liga as notificações. Como também clica nesse vídeo que está na sua tela sobre se o casual salvaria o DVD. Eu acho que você vai gostar. Bip, bip, bop, bop. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.